Eu te amo Jesus 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 O amor tudo suporta, tudo supera Quebra maldições, carinho, desperta Jesus Tu és a pura essência do amor Mesmo em pedaços, vou te adorar Hoje não há nada nesse mundo que vá me afastar Do amor, Jesus, do teu amor Eu te amo, Jesus 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 Nem a morte, nem a vida Nem os anjos principados, potestades Nem a altura, profundidade Obrigado, Deus Eu encontrei o teu amor Eu te amo, Jesus 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 Eu te amo, Jesus